Bom, a guerra, assim, concordo muito com o que o professor Fabrício falou, é, Fabrício, Fabiano, Fabiano, e Fabrício aqui, desculpa, professor, muito com o que o professor Fabiano falou, é uma guerra que, por uma tentativa de reforçar a sua esfera de influência numa região de forma, já que de forma natural não conseguiu ter essa influência, tenta de forma artificial, de forma, na marra, na força, e espero, assim, é até meio ingênuo falar isso, porque a gente sabe que dificilmente vai acontecer, mas a gente torce, a gente torce para que rapidamente percebam que sentar numa mesa e tentar chegar a algum, alguma conversa ali é o melhor, porque quanto antes disso acontecer, é menos gente morrendo, quanto menos dias de guerra a gente tiver, menos dias de gente morrendo a gente vai ter, que é o ideal, então, é ingênuo até, eu sei que não tenho uma expectativa realista de que isso vai acontecer, mas a gente tem que torcer.